Música Aqui na República Democrática do Congo, nós somos quase 14 mil homens e mulheres de 49 países, servindo sobre a bandeira da ONU. A Força-Tarefa Marítima da Unifil possui mais de 800 peacekeepers de seis diferentes nações. Ser um peacekeeper e participar da missão da Unifil traz um sentimento de orgulho e realização profissional e pessoal. O sentimento que temos de ser um peacekeeper é de orgulho e felicidade. Quando eu saio cada dia da base e alguém olha para a bandeira que está no meu braço, normalmente me retribui um belo sorriso. O meu sentimento em ser um peacekeeper é de grande felicidade, satisfação pessoal e profissional. É um grande orgulho poder ser um dos representantes do Brasil do Chip e levar nossos ideais de paz e prosperidade a essa equipe do Mediterrâneo. É uma satisfação pessoal e profissional enorme poder estar nessa região, representando o nosso país, mostrando a nossa capacidade de profissionalismo. Para mim, é um grande orgulho poder participar da construção desta história de trabalho e credibilidade para as gerações de mulheres do futuro. Para mim, é um orgulho muito grande poder ser um peacekeeper e fazer parte da equipe Amphicip. O que eu posso dizer é que o trabalho dos brasileiros é muito bem visto e reconhecido, tanto pela população local, os sul-sudaneses, como pelos profissionais aqui da missão. Normalmente, somos designados para posições de destaque no staff, assessorando as autoridades ou, como no meu caso, líder de team site. O Brasil é visto como o país do futebol, com pessoas muito alegres, de boa convivência com todas as nacionalidades e eu fico muito feliz em representar esse povo. Eu tenho muito orgulho que eu estou aqui representando o Brasil. O Brasil é muito bem visto nas Nações Unidas, principalmente pelo legado deixado pelos seus antepassados, desde a missão do Haiti e outras missões que o Brasil participa. Os militares brasileiros na missão são muito bem vistos pelo seu autoprofissionalismo, capacidade de trabalho e relacionamento interpessoal. Para mim é a grande alegria ser Boina Azul e estar trabalhando aqui na ONU, no Sudão do Sul. Gostaria de destacar minha honra em estar aqui representando o Brasil, bem como contribuindo para o processo de paz no Sudão do Sul. Nós brasileiros somos muito bem vistos aqui na missão pela nossa capacidade de trabalho, pela nossa dedicação, mas principalmente pela nossa capacidade de interagir com outros povos. Ser peacekeeper é fundamentalmente trabalhar pela paz, é fazer a diferença na vida de outras pessoas. No dia do peacekeeper, cumprimento os militares das nossas forças armadas, das polícias e também civis, que desde 1947 participo de operações de paz e outras missões da ONU. Pelo segundo ano seguido, uma militar brasileira recebe o prêmio de defensoras militares da igualdade de gênero da ONU. Em 2019, foi a capitão de corveta Márcia Braga. Este ano, a minha continência, a capitão de fragata Carla Monteiro de Castro. Uma mensagem às minhas companheiras militares, para que nunca duvidem da sua capacidade e da sua força e nunca desistam dos seus sonhos. Nós podemos e fazemos a diferença. Peacekeepers do passado e do presente. A superação de desafios constantes com responsabilidade enaltece e orgulha o Brasil. Parabéns pelo nosso dia.